Vamos prosseguir aqui com o Atlético, com relação ao Fernandinho, que completou um ano do seu retorno ao clube. O Fernandinho está com 38 anos, tem contrato até o final da temporada. Eu acredito que como foi fácil em termos, nada é fácil no futebol, mas como houve o acerto para ele retornar, imagino que vai haver também para ele prosseguir. E eu queria, Carneiro, que você iniciasse uma avaliação desse retorno do Fernandinho, um ano já de volta ao clube. Qual que é a contribuição que ele dá, o que você enxerga aí do Fernandinho, Carneiro? É uma coisa muito óbvia, né? É um super jogador, uma revelação do Atlético, jogador que brilhou intensamente. A homenagem que ele recebeu lá em Istambul do Guardiola, né? E ele foi recepcionado calorosamente pelos ex-companheiros do Manchester City. Ele deixou uma marca profunda no clube, inglês, e está aí mostrando tudo. Ele não é só um jogador excepcional, ele é um líder. O Fernandinho tem tudo para ser treinador. Acho que ele não sai mais da linha do CT do Atlético. Ele deve jogar mais um ano, dois, não sei, é questão física. O Júnior, lateral esquerdo do Flamengo, jogou até os 40. O Cerezo passou dos 40. Se o Fernandinho quiser, ele joga até 40, 41, não importa. Mas ele está com o caminho já indicado. Tanto que ele tem conversado com o Wesley Carvalho direto. O que é isso? É troca de opinião, respeito mútuo. Isso é muito bom, é muito bom. Agora, o Fernandinho é uma figura extraordinária, né? Como jogador, como homem, como pai, como personalidade. Eu sou fã irrestrito de jogador com essa característica. Ele é grande por inteiro. Eu só ia acrescentar, Malfus, para você fazer a tua análise, que dizem que ele talvez tenha mais planos de atuar como um gestor e tal. Sim, de repente ele recebe um convite da própria Europa, do Manchester City, para fazer estágio, essas coisas. Aí vai embora, mas tudo bem. Mas se ele quiser continuar jogando, eu acho que, aí a sua indagação, né? Ele pode jogar. Se ele continuar jogando assim mais um ano, mole, tranquilo. É, mais um ano ele vai jogar. Ele deve renovar o contrato com o Atlético. É uma questão pessoal entre ele e o presidente do Atlético, o Manifício Sérgio Petrari. Não é nem entre ele e o Atlético, é entre o Fernandinho e o Atlético Paranaense. E para os padrões brasileiros, em que o Gabigol ganha dois milhões, aquela turma do Flamengo tem uma média de um milhão e pouco por mês, ele até ganha, não ganha um salário que atrapalhe a vida do clube atlético paranaense. Ele deve continuar e ele já falou, ele quer ir para a parte administrativa do clube. Houve uma mudança no futebol em relação ao comportamento dos jogadores. Alguns ainda mantêm. Esse negócio de jogador malandrinho, jogador boleiro, vamos dizer assim. Está acabando. No Atlético Paranaense, eu presenciei isso, porque antigamente a gente viajava com os times, via tudo, acompanhava tudo. Hoje, há mais de dez anos que eu me afastei quando eu parei de transmitir jogos de futebol pelo rádio. Mas eu tive a oportunidade de encontrá-los no restaurante em Curitiba, já há algum tempo. Sete ou oito jogadores do Atlético, segunda-feira, dia de folga, confraternizando uma vitória. Então estava Pabllo, Fernandinho, Hugo Moura, enfim, não vou lembrar todos. Os titulares jogadores, todos resolvidos já mais ou menos financeiramente, todos com cabeça muito boa, consciência profissional e educados, entendeu? Tanto que eu me aproximei para cumprimentá-los, o Fernandinho foi o primeiro a me chamar pelo nome já. Eu não vi o Fernandinho há quantos anos, né? Então eu acho isso muito importante. O Carneiro Fernandinho mesmo disse, eu me apoio no relato do colega e amigo Robson de Lázari, que conversou com o Fernandinho na Zona Mista, depois do jogo do Aliança, que o Fernandinho diz, para desespero aí da torcida do Atlético, que se ele fosse o Bento e o Vitor Roque, ele se mandava para a Europa rapidinho, porque ele vê lá um ambiente muito mais profissional. É a realização, ele teve essa experiência, né? Ele teve essa experiência. E como é que diz o outro, o cavalo não passa. Exatamente. É ensilhado duas vezes na vida. Exatamente. Eu não censuro o Fernandinho, ele deve aconselhar, deve ter aconselhado os dois, os dois devem ter ido perguntar para ele, ele deve ter aconselhado. E mesmo porque, essa é uma opinião também da diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético, o Mário Sérgio Petraria, ele nunca recusou a venda de um jogador, ele recusa a proposta. Agora, se veja, o ambiente é tão bom no Atlético, que o Renan Lodi quer voltar, o Bruno Guimarães já falou algo semelhante, eu só espero que o Vitor Roque ainda volte. Só para concluir a questão do Fernandinho, a gente está falando aí, o Carneiro exaltou a passagem dele pelo Manchester City. Carneiro, você que gosta de, especialista em cinema, eu queria que você imaginasse a cena do Fernandinho, que trabalhou tanto tempo com o Guardiola, ouvindo as instruções do Felipão e do Paulo Turra. Aí tem que tomar em gove, senão não aguenta.